A Brisa, como todas as minhas protagonistas, ela tem uma personalidade muito forte. Eu quis trazer uma característica para ela, assim, de uma mulher bem brasileira. E como o cenário é o Maranhão, e o Maranhão têm formas lindas de expressar essa cultura, que é a dança, os mitos. E a Brisa é a pessoa que carrega tudo isso. Ela cresceu com esses mitos. Ela dança o tambor de crioula, ela dança o boi. Ela traz nela, impressa, toda a beleza da cultura do Maranhão. Ela é uma menina órfã. Então, ela, desde pequena, ela teve que se defender sozinha. Isso faz dela uma pessoa ainda mais forte, mas faz dela também uma pessoa muito carente. Portanto, quando ela encontra o Ari, todo esse investimento emocional que ela faz nele no casamento, é porque isso é o que faltou a ela de raiz. É o que ela não teve, uma família. Quem é que está fazendo sacrifício para ninguém, não? A gente está jogando junto. O Ari é o contrário. O Ari! O Ari é aquele garoto criado por uma mãe sozinha, que depositou nele todas as suas esperanças. Meu filho tem muita inteligência para ficar se perdendo aqui nessa Mandacaru. Mas o Ari é aquele menino que teve um mentor. Ele foi orientado nos seus estudos, na condução da sua vida, pelo professor Dante. Ele era um defensor de toda a arquitetura da cidade, de tudo que contava a história da formação da cidade. Vão derrubar a história da terra de vocês, porque a nossa fica de pé. Então, o Ari se põe contra o guerra e contra tudo que o guerra representa, porque é o guerra que há anos e anos quer derrubar aquele casarão para fazer um shopping. Mas quando ele entra naquela empresa, quando ele está no meio daquele poder, que significa o guerra, ele se sente abalado por aquilo. Nem ele sabe direito o que é esse sentimento, porque ele vai lutar contra ele, lutar muito. O senhor é amigo da Chiara. Somos amigos. Eu gostaria de recebê-lo no meu escritório. Às vezes a gente, autor, olha uma figura e a figura te inspira uma personagem. Eu, quando vi a Lucy cantando no The Voice, eu imaginei, poxa, se escrevesse uma história sobre o Nordeste, é perfeita. Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Então, nesse momento em que a novela ia se passar no Maranhão, não me ocorreu outra pessoa, senão ela. Eu acho que ela é perfeita para o papel. Ela é a Brisa. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com o Sai. E eu fiquei assim, as cenas que eu vi ele gravando, como ele tem a percepção exata desses conflitos do Ari, dessas nuances da personagem, dessa complexidade. Tu não é só muito mais bonita que essa ricaça de São Luís que minha mãe tem na cabeça, não. Tu é Brasil. Tu é Maranhão. Tudo no começo de uma novela é o ponto de partida. A Brisa parte, como eu te disse, dessa força do sobrevivente e da carência do sobrevivente também. O Ari, ele também parte disso, da certeza absoluta daquilo que ele quer ser e daquilo que ele odeia e que jamais será para a dúvida. Será? Não estou me entendendo. Esse é o ponto de partida dele. Agora, onde é que isso vai chegar? É uma obra aberta. O tempo dirá. É uma obra aberta. O tempo dirá. Legenda Adriana Zanotto